Trabalhadoras e trabalhadores, companheiras e companheiros, como trabalhador da educação e como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Niterói, quero me dirigir a você neste 1º de maio de 2012, Dia do Trabalho, para renovar os nossos compromissos com a luta da classe trabalhadora no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, especialmente em Niterói. Nosso mandato tem estado muito presente nas lutas de vários trabalhadores e trabalhadoras da área da educação, da saúde, da limpeza urbana, da cultura, da assistência social, da segurança pública, dos servidores públicos em geral, renovando o nosso compromisso no dia a dia do mandato, na rua, nos movimentos sociais dos trabalhadores, que tem dialogado com o nosso mandato, tem pautado o nosso mandato e tem contado com o nosso mandato, não apenas nas lutas sociais no dia a dia, mas também com as nossas iniciativas como legisladores. Portanto, neste dia de trabalho, quero renovar os nossos compromissos, mandar um grande abraço a você, trabalhadora e trabalhador.